Amém. 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 Ao abrir o amor que me criou, O amor que me criou. O amor de mãe é o amor do Criador. O amor de mãe é o amor do Criador E a flor da vida é Jesus Cristo Redentor E a flor da vida é Jesus Cristo Redentor E a flor da vida é Jesus Cristo Redentor E a flor da vida é Jesus Cristo Redentor A maior fonte de inspiração A maior fonte de inspiração é o amor de mãe que Deus criou, é o amor de mãe que Deus criou, é o amor de mãe que Deus criou. Eu agradeço a todas, eu agradeço a todas, quem abençoou a rei da cor, 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 quem aben Alegria é amar a nossa mãe Que nos abrigue em seu mato protetor Que nos abrigue em seu mato protetor Que nos abrigue em seu mato protetor Agradeço a minha mãe do meu amor Que na vida eu não tenho melhor 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 O amor de mãe é o amor do Criador O amor de mãe é o amor do Criador Que a flor da vida é Jesus Cristo Redentor Que a flor da vida é Jesus Cristo Redentor Que a flor da vida é Jesus Cristo Redentor Que a flor da vida é Jesus Cristo Redentor Que a flor da vida émanuel Que a flor da vida é Jesus Cristo Redentor Que a flor da vida é Jesus Cristo Redentor Aquwire da vida é Jesus Cristo Redentor Amém.